Meu nome é Moisés da Cália do Cone, sou funcionário da educação da Escola Pernambuco da 16, como assistente técnico. Agora, o que você acha sobre a cesta básica? A cesta básica, para mim, eu acho que aquilo ali é uma maneira de... Para nós, não ajuda nenhum sítio, nós da educação, tá vendo? Para a educação, o salário, o salário mínimo parte de 2,5 para frente, tá vendo? Então, não ajuda nada, mas o que deveria se fazer? Deveriam dizer para educação e saúde, até os três têm direito à cesta básica, tá vendo? Mas dizem que só beneficia a pesca, a agricultura, vão ter aquilo que recebem abaixo de 2,5. Tá vendo? Se vai abaixo de 2,5. Nós recebemos acima de 2,5. Há colegas que só têm um meticalho a mais, acima de 2,5, tá vendo? Não têm direito à cesta básica. Então, isso aí, para nós, não é nada. Não é nada. E, para ver, quanto que deram de porcentagem agora? São 8%. Não ajuda em nada. 8% são mais 100 meticalhos, ou 120 meticalhos para essas coisas. Então, a cesta básica, é para ajuda, não ajuda em nada. Eu digo isso, é que não ajuda em nada. Para isso tudo, é dicação e saúde não ajuda em nada.